E aí meus amigos que acompanham o nosso canal, sejam bem-vindos a mais um Boletim Informativo INSS hoje aqui em mais uma live extremamente importante onde nós vamos falar de um pagamento extra liberado em março pelo INSS já está confirmado esse pagamento na conta dos aposentados nós vamos acompanhar aqui as datas de liberação, o dia desse mês de março que vai ter essa antecipação de um mês de pagamento de salário para alguns aposentados do INSS aqui no Brasil, tá? O Instituto Nacional vai antecipar sim, já está confirmado um mês de pagamento de salário para algumas pessoas, juntamente com o FGTS que também vai ser antecipado em alguns municípios, em algumas localidades aqui do nosso Brasil então nós vamos falar aqui dessa informação extremamente importante se você é aposentado pensionista, presta muita atenção que essa notícia é especialmente para você eu quero mandar um abraço aqui especial a todos os aposentados que nos acompanham muito obrigado pela presença de todos vocês aqui em mais um Boletim Informativo e vamos já começar com as informações, pessoal olha só, esta liberação de agora, ela vai acontecer de forma gradual e o INSS já até liberou as datas para quem deseja solicitar essa antecipação nós vamos entender agora o porquê que o benefício vai ser liberado e quem está na lista, quem que vai poder receber essa antecipação de um mês de salário, tá ok? põe na tela aí, editor por que o INSS vai antecipar o benefício? olha só, a antecipação do INSS irá acontecer por motivo de força maior quando o município decreta estado de calamidade pública ele recebe auxílio do governo federal e são tomadas algumas medidas para reduzir os danos no último mês de fevereiro, como todos vocês já devem saber as cidades do litoral norte de São Paulo sofreram a pior engente por chuva de todos os tempos batendo recordes até da cidade de Petrópolis do ano de 2022 vai ter então antecipação do FGTS e do INSS mas o FGTS ainda vai demorar um pouco mais, tá? em decorrência de algumas burocracias que ainda não foram resolvidas aí por conta do governo, tá? mas o INSS vai pagar antecipado o salário para as pessoas que foram vítimas então do desastre natural que aconteceu no litoral norte de São Paulo durante o mês de fevereiro, ok? vamos acompanhar maiores informações e olha que notícia importante que eu vou trazer para vocês põe na tela aí esses municípios sofreram muito com a quantidade de chuvas e muitas pessoas perderam roupas, móveis e até mesmo as suas casas enquanto não ocorre a liberação do FGTS o governo federal resolveu antecipar um mês do benefício para estas pessoas no intuito de auxiliar aposentados e pensionistas a se reconstruírem então os valores poderão aí fazer a solicitação do adiantamento do benefício entre os dias 17 e 20 de março, tá? e essa conta custará os cofres públicos o que foi divulgado aí cerca de 220 milhões de reais mas a liberação dos valores então vai acontecer a partir do dia 27 de março para quem é aposentado pensionista ou recebe aposentadoria assistencial, né? o BPC Luas se você é residente e domiciliado na área que decretou estado de calamidade pública então verifique como solicitar a antecipação do benefício porque você vai ter direito sim você vai poder antecipar esse pagamento agora entre os dias 17 e também entre os dias 20 de março, tá bom pessoal? então uma notícia aí bem importante mesmo para esses aposentados que bom que nós vamos ter aí uma medida que possa ajudar muitos deles agora nesse mês de março tá? para finalizar eu quero mandar um abraço aqui para Julieta Almeida Sônia Chute Maria Auxiliadora Lida C. Rodrigues Maria José da Silva Pedro Bento muito obrigado pela presença de todos vocês aqui em mais um Boletim Informativo nos vemos na próxima live muito obrigado pela sua visualização e até mais tchau, tchau tchau